Olá, seja bem-vindo a mais um programa Verdade e Vida, aqui na sua querida TV Replay, um canal aberto de glorificação a Deus através da internet. Sou pastor Gedeon, sou pastor da Igreja Congregacional na cidade de Caruaru, Pernambuco. Fico muito feliz mais uma vez chegar até você trazendo a Palavra de Deus. No programa de hoje nós iremos fazer uma reflexão maravilhosa na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Iremos louvar a Deus com canções belíssimas, que vai com certeza tocar o teu coração e fazer uma meditação na Palavra do Senhor no Salmo número 29. Eu quero dedicar o programa de hoje a um filho meu na fé, o Zé Carlos, o Zé Quinha, que hoje está no hospital da Unimed. Eu quero que você em casa ore por ele também, uma criança de 11 anos que precisa das nossas orações. Deus sabe o motivo, não quero explanar, mas eu peço para que você ore por essa criança que carece das nossas orações em nome de Jesus. Espero alguns segundos e nós teremos a alegria de voltar para trazer a Palavra de Deus para o teu coração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Orem junto comigo agora. Deus, nós te bendizemos porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor está falando conosco através da tua Palavra. E bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito conosco e te peço que em nome de Jesus a tua bênção esteja sobre todo aquele que esteja nos assistindo. que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar nos seus corações e alimentar as suas almas em nome de Jesus. Vamos fazer o Senhor. Vamos fazer o Senhor. O Senhor na beleza da sua santidade. ao Líbano e 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 ao Sirião como novos unicórnios. A voz do Senhor, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádice. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as venhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A palavra de Deus mostra que mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dilúvios, o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Mediante essa palavra, eu peço para que você agora glorifique a Deus através da canção que nós agora iremos ouvir. Amém. 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 Perdoa lutar sobre as ondas do mar Quanto Cristo o caminho abriu Quanto forçado és contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da linal Prova os termos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que por nós a se faz Pois com Ele ser tudo serás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o Mestre te vê E a tripulação Ele vem me socorrer Sua mão bem te podes suster Solta o cabo da linal Prova os termos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que por nós a se faz Pois com Ele ser tudo serás Quando pedes mais fé Ele ouve, ó, crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O Teu é O Teu é Tirar Sob as ondas poderás Andar Solta o cabo da linal Prova os termos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que por nós a se faz E então verás que por nós a se faz Pois com Ele ser tudo serás Solta o cabo da linal Toma os termos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que por nós a se faz Pois com Ele ser tudo serás Vamos fazer nossa meditação de hoje Um texto de primeira epístola Do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Eu quero ler com você O versículo de número 28 Apenas o versículo número 28 Diz assim E Deus escolheu as coisas viz deste mundo E as desprezíveis E as que não são Para aniquilar as que são Quero ler mais uma vez E Deus escolheu as coisas viz deste mundo E as desprezíveis E as que não são Para aniquilar as que são Quero hoje falar de um assunto Que tem repercutido Nessas últimas semanas Que foram os números do IBGE Sobre a população evangélica no Brasil Se nós podemos assim dizer Segundo o IBGE Os evangélicos hoje no Brasil São cerca de 40 milhões de brasileiros 40 milhões de brasileiros Professam a fé evangélica Mas queridos Eu quero fazer uma pergunta Muito séria Para que nós possamos fazer Uma reflexão diante desses dados Desses 40 milhões Quantos verdadeiramente São salvos São servos Reconhecem que Jesus Cristo É verdadeiramente Senhor Quantos desses Estão numa igreja Apenas atrás de um milagre Quantos desses Não estão Professando A fé evangélica Por mera religiosidade Pois o Senhor Ele não veio Em busca de religiosos Ele veio em busca De pessoas que Verdadeiramente Têm um coração Nele E ao invés de soltar fogos Como muitos pastores Fizeram no Brasil Eu quero fazer Uma reflexão Em cima desses dados Teve muitos pastores Que entraram No site do IBGE E deram um Ctrl C E um Ctrl V Num site Da sua denominação Mostrando lá Olha Minha denominação Tem 8 milhões Minha denominação Tem 3 milhões Outro diz E comemoraram Soltaram fogos Como isso Dissesse alguma coisa Mas será que Em tempos De tanto escândalo Será que em tempos De tanta vergonha Para o Evangelho Será que 40 milhões E são dados Que nós podemos Comemorar Pois bem queridos O tema Da nossa reflexão De hoje É Influenciando Ou sendo Influenciados Influenciando Ou sendo Influenciados Ou sendo Influenciados